Jovens do Namib cobram a João Lourenço promessas eleitorais de emprego, água e luz. Em vésperas da sua segunda visita presidencial nos próximos dias à província do Namib, os jovens do Namib que falaram para a Voz da América, dizem estar com o presidente João Lourenço. Não há reformas em curso no país, mas exigem ao chefe do executivo angolano que cumpra com a sua promessa eleitoral de 2017. Eu agradeceria que o João Lourenço, conforme disse, melhoraram o que está bom, corrigiram o que está mal. Então, ele veio para dar a nova mudança aqui em Angola. Então, o que nós queremos é que ele atribui o mesmo emprego para os jovens que estão mesmo a sofrerem. Porque a maioria dos jovens estão a ser bandidos, estão a fumar, estão a fazer isso, estão a roubar os telefones, roubar os televisão alheios, das casas alheias, para venderem para eles aquele dinheiro, consumir as drogas e álcool e outras coisas, etc. Então, o que nós queremos é mesmo o João Lourenço trabalhar mesmo com sentido, trabalhar mesmo bem, mandar aqueles pessoais aqui no Namib, se bem que os estrangeiros estão a vir de fora, tem que montar uma empresa para a gente começar a trabalhar. É bem sabido que a nossa província é caracterizada pelo nome Província da Felicidade. E como terra da felicidade, gostaria de falar e pedir também carecidamente ao senhor presidente João Lourenço, que também veio por nós nesse sentido, como se sabe que a juventude é a força matriz de uma sociedade. Ele tem que dar e resolver o problema do jovem, para não haver muita delinquência aqui no Namib. Então, é preciso dar emprego no jovem, mais no jovem mesmo. Nós precisamos, para o presidente da república, para ele resolver esse problema. Ultimamente, a energia, durante esses dias, falha muito. A água também é a mesma coisa. Também é esse problema que o presidente possa nos ajudar para resolver. As autoridades locais mostram-se empenhadas na manutenção das principais ruas, onde provavelmente o presidente da república vai passar, e nos locais onde deverá proceder a inauguração do hospital Ngola Quimbanda e a inauguração do sistema de água no bairro 5 de Abril.